Música Olá, boa noite! Começa agora mais uma edição do Nietzsche Notícias. Hoje é dia do livro infantil e é claro, teve comemoração. Era uma vez, um dinamarquês chamado Hans Christian Andersen. Talvez você não tenha ouvido a história dele, mas as muitas histórias que ele ajudou a contar, com certeza você já ouviu. É em homenagem a Andersen que o dia 2 de abril foi escolhido como Dia Internacional do Livro Infantil. Mais de 150 obras são atribuídas a ele. Entre elas, O Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei e tantas outras. Na Biblioteca Clodomir Silva, crianças e adultos se divertem com as contações de histórias realizadas toda semana. E no dia de hoje, não poderia ser diferente. Dia de terça e quinta, pode agendar as escolas e a gente faz uma contação de histórias. É a questão do incentivo da leitura, nós fazemos a imediação da leitura. E é muito importante para o desenvolvimento da criança, para as crianças não ficarem só nessa de tecnologia, de celular, de informática. Ter o prazer de sentar ou deitar e realmente manusear o livro e ter o prazer da leitura. Se quem conta um conto aumenta um ponto, é difícil dizer. Mas e essa história? Você já ouviu antes? Chapeuzinho Vermelho era uma menininha que ela morava com a sua mãe, que era uma doceira de primeira. Mas a vovó da Chapeuzinho morava numa terra muito distante. Aliás, não tão distante assim, mas morava um pouquinho mais longe. E a vovó estava doente. Então a mamãe da Chapeuzinho preparou alguns docinhos, algumas guloseimas, alguns miminhos para a vovó. E pediu a Chapeuzinho que fosse até a casa da vovó entregá-los. Só que a mamãe da Chapeuzinho disse uma coisa para ela. Sabe aqueles conselhos que a mamãe dá para o nosso bem? Pois é, a mamãe da Chapeuzinho deu aquele conselho. Filhinha, vá até a casa da vovó, leve essas cestinhas de doce, mas nada de cortar o caminho e nem falar com estranhos. Não ande pela floresta, vai pela estrada que é mais seguro. A Chapeuzinho vermelho pegou a cestinha, colocou o seu gorrinho vermelho, que a gente conhece bem, e lá vai ela pela estrada. Pelas estradas fora eu ando sozinha, levar uns docinhos para a vovózinha. A história da Chapeuzinho vermelho provavelmente você já conhece. Mas originalmente, a Chapeuzinho acabava na barriga do lobo. Depois vieram os irmãos Grimm e inseriram o caçador na história. A versão como ela é hoje, ninguém sabe exatamente de onde veio, mas como dizem, é o que diz a história. Fátima Góes diz que a contação de histórias serve de estímulo para as crianças se aproximarem dos livros e praticar a leitura. Quatro estagiários se dividem na tarefa de divertir as tardes de quem vem para cá, atrás de uma aventura. Eu na minha infância, minha mãe lia muito livro para a gente, então eu incentivo a vontade, a manusear o livro, já vem a vontade para a leitura e o desenvolvimento da criança. E pelo visto o resultado é certo? Igor, de 11 anos, sabe por que é importante o contato com as páginas e até arrisca inventar a sua própria fábula. Era a historinha do Cascão, que ele ficava em cima do muro só para não tomar banho. Aí quando a mãe daí chamava para ele tomar banho, ele corria, pulava o muro e ficava lá em cima. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais. Boa noite. A edição de hoje fica por aqui.